Rádio Paz Família, Rádio Paz Família, tudo do bom e do melhor para você. Rádio Paz Família, tudo do bom e do melhor para você. Rádio Paz Família, tudo do bom e do melhor para você. Sei que palavras não vão adiantar, se o coração não quer acreditar, confie em mim, não vai se arrepender. O que eu mais quero é não te ver sofrer. Rádio Paz Família, tudo do bom e do melhor para você. Pra você superar, tem que uma chance te dar e não tem medo de te apaixonar. Deixa eu te amar e o grito dos apaixonados. Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar. É só você querer arriscar, pois não é ilusão. Então vamos agradecer, é mais forte do que pode pensar. Não sabe o quanto já sofri por amor, conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais. Pra você superar, tem que uma chance te dar e não tem medo de te apaixonar. Deixa eu te amar e o grito dos apaixonados. Deixa eu te amar... Deixa eu te amar... Deixa eu te amar. Só vocês de capela Amor sincero tem um dedo de mim pra te dar É só você querer Pois não é ilusão É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor É mais forte do que pode pensar E causa insegurança de paz Pra você superar E não ter medo de se apaixonar Deixa a Goiânia Descer Descer Jorge Matheus levanta a mão e bate palma Muito obrigado gente Muito obrigado Edfield Rádio 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 Tudo do bom e do melhor Para você Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado num cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo 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 Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado num cartão Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Anônimo Quando o tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Anônimo Eu vi o mundo então perder as cores 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 A sua melhor companhia Bom gosto e qualidade no ar É aqui Programa Robson Galdo Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um brinquedo de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Tem um brinquedo de gente correndo na sala Tem um brinquedo de gente correndo na sala Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Beijo filho, pai te ama, viu? Preparem-se For the time of your life Os curiosos que venham conferir de perto Porque aqui não rola falsidade É tudo 100% real Então se preparem Rádio 4 Família Rádio 4 Família Tudo do bom e do melhor Para você Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra tua glória Meu oleiro me refaz Contemplar E ver em cada estrela a brilhar Um pouco dessa tua perfeição Sem limites Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Se em todo o tempo você me amou Sem limites Hoje eu sei Que cada gota de sangue Foi por mim Hoje eu sei Que cada gota de sangue É um oceano de amor Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Cheio de óleo Cheio de óleo A minha história Pra tua glória Meu oleiro me refaz Contemplar E ver em cada estrela a brilhar Um pouco dessa tua perfeição Sem limites Perguntar Por que um dia eu quis te deixar Se em todo o tempo você me amou Sem limites Hoje eu sei Que cada gota de sangue Foi por mim Hoje eu sei Que cada gota de sangue É um oceano de amor Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra tua glória Meu oleiro me refaz Eu não mereço Eu não entendo Mas é tão puro E tão sublime O amor que me formou Agora me refaz Vazo de barro Vazo de barro Cheio de óleo A minha história Pra tua glória Meu oleiro me refaz A podcast que é pop Sertanejo E todos os ritmos Que você imagina Programa Robson Beraldo Robson Beraldo Giro na rede Giro na rede Venha passear conosco Nas redes sociais Nas redes sociais Programa Robson Beraldo É Quando chega Esse fundo musical Você sabe Que é a curiosidade Do dia A curiosidade Do você sabia O que cães Estão dizendo Quando movem O rabo E aí O que você acha É uns acham Que ele Está alegrinho E tal Mas vamos trazer Informação pra você Estudo identifica Novas pistas Que ajudam A identificar Emoções dos animais Pelo movimento Do rabo Cientistas Italianos Realizaram Um estudo Que dá Novas pistas Sobre como O movimento Do rabo Dos cachorros Pode ser um indicativo Do que o animal Está sentindo No momento Pesquisas anteriores Tinham revelado Que quando estão felizes Os cachorros Abanam Mais o rabo Para a direita E quando os cachorros Nervosos Balançam o rabo Mais para a esquerda Quando está feliz É para a direita Quando está nervoso Para a esquerda Esquerda é nervosa Agora os animais Cientistas Sugerem Que outros cães Percebam E respondam As suas sutis Diferenças Esquisadores Dizem Que essa nova Descoberta Pode Ajudar donos Veterinários E treinadores A ter uma Compreensão melhor Das emoções Dos animais É isso aí É isso aí Essa curiosidade Do dia Para você Programa Rádio Riso no rosto Da minha coroa Vale mais que Barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tanto Nós vai estar Soindo à toa Metro Macha Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado Também pode Da risada Da cara De que desmerece Olha só Um menor De que desmerece Abre a janela Abre a janela Pro vento bater O que for Me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela Pro vento bater O que for Me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que o que é seu Só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela vem ser Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela vem ser Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela vem ser Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu, deixa os menores voar É o Max novamente e o DJ Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem Racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu Porque o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar Eu nunca vou deixar de sonhar É tudo cem por cento real It's all a hundred percent real Então se preparem Se preparem Rádio Com a família Rádio Com a família Tudo do bom e do melhor Para você Rádio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer, mas eu fiz tudo errado Tô voltando, me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Tô contando Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer, mas eu fiz tudo errado Tô voltando Me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Rádio, Rádio Boca Família Rádio Boca Família Tudo do bom e do melhor Para você Boca Família Mensagem motivacional Mensagem motivacional Uma mensagem de motivação Para te dar ânimo Para o seu dia Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo É isso aí Programa Robson Beraldo Mensagem motivacional para você Os benefícios Que a gente traz para você É total As pessoas têm agradecido Pelas palavras O povo tem gostado Motivação para seus sonhos Amigo ou amiga A vida é a maior oportunidade Da sua existência Para conseguir alcançar Todos os seus sonhos Não existe legitimidade maior Que lutar por tudo Que você anseia Seus desejos São como um doce Que você tem que te comprar Para saborear Para apreciar devidamente Nem medo de ser feliz Vá em frente E nunca olhe para trás Não desista Nunca desse ringue Que é o mundo Porque é nele que vive Tudo aquilo que você merece O segredo Lutar 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 Esse mundão Amigo É onde você cava Né? Onde você cava A felicidade Você cava ali Dentro dele Pelas conquistas Você pode conquistar O melhor dessa terra Certo? Mas não o mundo O mundo O mundo Igual a Bíblia fala Jás do Malig Conquiste com Deus Conquiste fazendo o bem Tá? Dentro do mundo Porque a gente vive no mundo Você pode cavar Ali a prosperidade Se você batalhar Se você lutar Se você fazer o que é correto Certo? Mas existe um mundo Muito melhor Que lá em cima Né? Nós cremos assim A gente como Nós como os cristãos Acreditamos dessa forma É o mundo esperando por você O mundo Daquele que ficou do lado Do lado de Deus Daquele que levou uma vida Com Jesus Cristo Certo? Bom dia Boa tarde Boa noite Deus te abençoe Continue com a nossa programação Que é muito animada Muita alegria Diversão Fé É a nossa programação A misturão Do Robson Beraldo Se estremece Deus entra em ação Do Robson Beraldo Sintoniza aí É tudo de bom Momento Fã Clube Da Rádio Vida Fã Clube Da Rádio Vida É 96,5 Na cabeça Em todo o Vale do Paraíba Vida VidaFM.com.br VidaFM.com.br Ou VidaPlay Momento Fã Clube Da Rádio Vida Fã Clube Da Rádio Vida Foi Deus Que me entregou De um presente E você O que saia Agora um dia Ele deu Um grande amor Assim Foi Deus Foi Deus Numa oração Que um dia Eu pedi Acorrentado Em teus olhos Me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou De presente E você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei Minha paz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir E não sentir solidão Nunca mais A declaração mais linda De todos os tempos Quem tá feliz Joga a mão E faz barulho É Deus É Deus É sempre Deus Foi Deus Foi Deus Numa oração Que um dia Eu pedi Acorrentado Em teus olhos Me vi Quando te vi Pela primeira vez Foi Deus Que me entregou De presente E você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei Encontrei Minha paz Mas valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir Solidão Nunca mais Salve de palmas Salve de palmas Foi Deus Flashback Flashback Só as melhores músicas Para você relembrar Aqui Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo Beraldo O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Com rindo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Vem pra mim Me viajar Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio Uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser Imortal Mas vai existir Eu sei Vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode lutar Te encontro Enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhem pra mim Olhem pra mim Eu sei Eu sei Vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode lutar Quem pode lutar Quem pode lutar Te encontro Enfim Meu coração É secular É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir Pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto Mais perto De algum lugar